O Pizza Inteligente está sempre com você. Nesse episódio você vai ver os 100 animais mais robustos do mundo. Vamos começar com esses dois aqui, que obviamente sofrem de obesidade. O que você acha disso? Foram os próprios animais que comeram tanto ou foram as pessoas que os alimentaram com muita frequência? Pessoalmente, eu tenho uma segunda visão. Dificilmente é possível encontrar animais gordos na natureza selvagem. O problema é que eles vivem uma vida difícil na natureza. Escreva sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Velho Slot, você possui alguma fobia? Talvez medo de aranhas ou quem sabe claustrofobia? Se a resposta for não, isso é excelente. Agradeça o destino por não ter crescido no mesmo vilarejo que esse gigantesco porco. Pois com certeza você desenvolveria um medo de porcos. Especialmente desse suíno aqui. Os habitantes locais sentiam um temor intenso ao se aproximarem dele. Devido ao seu tamanho extraordinário, um porco conhecido como Velho Slot habitava uma fazenda no Reino Unido. Conforme alguns relatos, o animal atingiu um peso de 6 toneladas, com 3 metros de altura e ainda mais de comprimento. Informações detalhadas sobre esse animal são escassas. Ele permanece um enigma. Entretanto, como relatado pelos fazendeiros, o porco não era um mutante. Sua dieta consistia em alimentos comuns e vivia em condições normais de vida. Tudo indica que a explicação para seu tamanho era sua genética. Ladrão de coco Se você pensa que só porcos podem ser enormes, está muito enganado. Na realidade, há muitas outras criaturas igualmente incríveis na natureza, incluindo representantes dos crustáceos. Como exemplo, temos uma espécie conhecida como ladrão de coco. Esse gigante habita próximo ao mar, nos trópicos das ilhas do Oceano Índico e do Pacífico Ocidental. E costuma visitar os moradores locais, provocando um grande alvoroço. Poderia parecer lógico que o ladrão não tem muito o que fazer, afinal é só um caranguejo. Porém, nesse caso, a situação não é tão simples. O tamanho do ladrão de coco é extraordinário. Um exemplar adulto pode chegar a pesar 4 quilos, mas não pense que ele seria um petisco grande e delicioso para acompanhar uma cerveja. Na verdade, ao contrário. O gigante sabe se proteger muito bem. Suas garras são tão poderosas que com uma murtida desse caranguejo pode quebrar o dedo de quem o ameaça. Além do mais, ele não segue as regras de seus congêneres crustáceos e não foge dos problemas. O ladrão de coco está acostumado a encarar todos os desafios de frente. Foi assim que quando nasceu e viveu debaixo d'água por um tempo, percebeu que aquele não era o melhor ambiente para ele. Então o caranguejo desenvolveu pulmões completamente funcionais e se tornou um habitante terrestre. As branquias que usava para respirar quando filhote, em algum momento, deixam de funcionar. Ele recebe o nome de ladrão em parte por um equívoco. Não, ele não rouba frutas de palmeiras. Na verdade, foi a imaginação humana que o rotulou assim. Esse caranguejo simplesmente arrasta qualquer coisa que vê para a sua morada. Não importa ser comestível ou não. Você chamou a maior rã do mundo? Não? Bem, ela está aqui de qualquer forma, vindo diretamente da África. Conheça a rã Golias. O comprimento de seu corpo pode atingir 32 centímetros e com as patas traseiras chega a quase um metro. Ao mesmo tempo, pesa mais de 3 quilos. Esse animal vive nas cachoeiras de rios tropicais rápidos e caudalosos. Diferente de muitas outras rãs que não temem os pântaros, a rã Golias prefere águas cristalinas e ricas em oxigênio. Acredita-se que essa seja a razão pela qual atingiu um tamanho tão notável com a evolução. Mas não pense que ao chegar ao seu habitat você verá imediatamente essa bela criatura. Isso não é verdade. Essas rãs são bastante discretas. A cor cinza ajuda a criatura a se misturar com as rochas igualmente cinzentas. A reprodução das rãs Golias vai muito bem, obrigado. Durante a estação seca, a fêmea põe mais de 10 mil ovos com diâmetro de 5 a 6 milímetros nas rochas. Pode parecer que não deveria haver problemas com a população, mas apesar disso a rã ainda está desaparecendo gradualmente da face da terra. Isso se deve aos turistas famintos por iguarias, que estão dispostos a pagar somas enormes por um indivíduo grande e raro. Salamandra gigante do Japão O nome dessa criatura já diz tudo. Parece ter saído de filmes como Harry Potter ou de algum universo cinematográfico místico. No entanto, é um anfíbio que existe na vida real. O peso dessa substância amorfa pode atingir 35 quilos e ela mede 1 metro e meio de comprimento. Isso, porém, não exclui a possibilidade de haver indivíduos ainda maiores na natureza. As salamandras crescem durante toda a vida, então as mais velhas podem ultrapassar as maiores já encontradas em tamanho. É um equívoco achar que são apenas uma massa líquida perfurável, com um dedo ou um objeto alongado. Na verdade, sua pele é rugosa, firme e coberta de muco. Sem isso, as correntezas as lançariam contra as rochas, comprometendo sua aparência fascinante. Não é fácil aprender muito sobre elas devido ao seu estilo de vida isolado. Não estão habituadas a serem vistas, preferindo ficar escondidas no fundo, protegendo a área e, quando possível, capturando seres que passam nadando. Sua técnica de caça lembra uma sucção, e, em geral, a comida não é mastigada, mas sim digerida internamente. Essa maravilha pode viver muito tempo, até cerca de 100 anos, mas ainda não foi realizada uma pesquisa detalhada a seu respeito. E um fato curioso, essas salamandras são capazes de regenerar membros perdidos, o que leva os pesquisadores a estudá-las com mais afinco e interesse. Cácapu Papagaios fascinantes entram na conversa. Aves noturnas não voadoras, endêmicas da Nova Zelândia Conforme estudos de DNA, o Cácapu pertence à família de papagaios mais antiga que ainda vive. Até hoje é o único papagaio não voador, e, ao mesmo tempo, mais corpulento. Mas como ele consegue sobreviver em terra? Vamos descobrir. Então, o que primeiro chama a atenção é, claro, um bico cinza forte. O papagaio o utiliza para triturar comida e absorvê-la com sua pequena garganta, o que, por sinal, é notável para um pássaro relativamente grande, que pesa até 4 quilos e mede cerca de 60 centímetros de comprimento. A dieta do Cácapu é bem simples. Consiste basicamente em frutas e pólen. O Cácapu voa, ou melhor, desliza de um lugar para outro em busca da melhor comida. Suas asas o auxiliam nesse aspecto. Embora ele não possa voar, consegue planar de um galho para outro ou suavizar a queda ao abrir as suas asas. Mas apesar dessa ave não desejar mal a ninguém, sua condição não é invejável e encontra-se à beira da extinção. A principal causa disso é a atividade de roedores introduzidos pelos humanos, além da destruição e alteração do seu habitat, tanto pelos humanos quanto pelos ungulados trazidos para as ilhas da Nova Zelândia. Em 2004, a situação se agravou, pois as aves também foram expostas a um novo vírus. Como resultado, restam apenas cerca de 250 deles hoje. Caracol gigante e africano Os caracóis também podem ser grandes. Essa criatura fascinante, que parece vir de outro planeta, tem dois pares de chifres. O primeiro par é olfativo. E nas pontas do outro estão seus olhos esbugalhados. Eles funcionam bem, mas não são tão simples assim. São ajustados para autofoco e reconhecem objetos a apenas um centímetro de distância. Mas nem tudo nesses caracóis é pequeno. Por exemplo, eles possuem um número enorme de dentes, cerca de 20 mil. São bem minúsculos e usados pelo caracol para comer diversos tipos de verduras. Após um jantar assim, o caracol gigante africano, assim como seus parentes, secreta um muco que alguns especialistas em cosméticos utilizam. Só imagine, as pessoas aplicam esses gigantes em seus rostos. Que tal a gente tentar algo assim? Eu não encararia isso de jeito nenhum. Afinal, esses animais podem até consumir ossos para obter cálcio. Agora eu vou contar sobre o único membro do gênero vultur, comum dos Andes e na costa do Pacífico da América do Sul. E é por essa razão que essa ave é conhecida como condor dos Andes. Essa ave foi descrita pela primeira vez na décima edição do Sistema Naturai, em 1758. No entanto, pinturas rupestres retratando o condor já existiam há 2 a 3 mil anos. E os europeus encontraram e descreveram em 1553. Os habitantes locais acreditam que essa ave governa o mundo superior. E realmente é difícil discordar. Afinal, ela geralmente não desce abaixo de 3 mil metros acima do nível do mar. Ela pesa até 15 quilos e tem um comprimento médio de 110 centímetros. Com esse porte, o condor não pode ser um voador ágil. Ele não consegue decolar do solo sem uma corrida. No entanto, isso não é necessário para ele. Acostumado a viver nas alturas, o condor salta e ganha velocidade. Com grande agilidade, ele aproveita as correntes de vento e, mesmo sem bater as asas com frequência, voa perfeitamente na direção desejada. Apesar de sua aparência imponente e tamanho grande, nosso amigo sul-americano se alimenta exclusivamente de carniça. Ele não consome filhotes ou outros animais. Sim, não é um nicho mais nobre. Mas os animais locais respeitam o condor por isso. Sanitários florestais são essenciais em qualquer lugar e a qualquer momento. Embora esse respeito possa ser apenas aparente, pois os animais simplesmente não querem confrontar o gigante. Afinal, seu bico poderoso pode esmagar ossos com um movimento e ninguém deseja enfrentar isso. Normalmente, o condor vai ignorar os outros animais, mas tem uma relação especial com lobos e pumas. Ele pode tirar a presa deles, pela qual caçaram arduamente, forçando-os a recomeçar o trabalho. Intrigantemente, por causa de seu bico grande e do tamanho corpulento, ninguém consegue enfrentá-lo. Algumas aves são temidas por lobos e pumas, enquanto outras até fazem as cobras reais tremerem. Pássaro secretário Uma cabeça pequena e forte com um bico cinza miniatura, um pescoço longo e uma estrutura corporal em comum. Esse é o pássaro secretário, um representante muito vibrante das criaturas em destaque, que se destaca contra outros com suas patas longas. Por causa delas, a propósito, o pássaro secretário se move como se estivesse sobre pernas de pau. Mas por que até mesmo as serpentes têm medo dessa bela ave? Você já vai descobrir. Apesar do fato de que esse parente das águias impressiona com sua graça e habilidade mestra para dançar, ele habita sabanas africanas e adora caçar serpentes. Você acha que uma ave com essa fisionomia não fará nada com as criaturas rastejantes? De jeito nenhum! Olha só isso! Você viu como essa criatura chutou uma serpente de borracha? Você viu como ela pisou nela? Considerando que as garras desse ser emplumado não são curvadas, mas largas e excelentes para atacar, é assustador imaginar o que a presa do pássaro secretário sente. Esse animal tem até um metro e meio de comprimento, mas raramente pesa mais de quatro quilos. Embora tenha uma envergadura de mais de dois metros, ele não gosta de voar. Ele adora usar suas pernas fortes que o aceleram até 30 quilômetros por hora. Por ser um predador topo de cadeia, o pássaro secretário tem uma visão incrível. Enxerga muito bem ratos ou outras pequenas criaturas. A ave as nota e não lhes dá chance de sobreviver. Mas as coisas são mais interessantes com grandes serpentes venenosas. Para evitar que o inimigo injete seu veneno no corpo da ave, o pássaro secretário usa suas enormes asas com longas penas como um escudo. Se a serpente consegue fazer seu bote mortal, não vai morder nada além de penas. Enquanto a serpente se assusta com a inteligência de seu agressor, o pássaro secretário espreme a cabeça da serpente contra o chão e depois a pisoteia. Avestruz africana Esse é o maior pássaro do mundo. Ele é inconfundível quando comparado com qualquer outra ave. Mede quase três metros de altura, pesa cerca de 150 quilos, tem um corpo comprido e ao mesmo tempo musculoso e coberto com penas grosas. É impressionante. Apesar de o corpo da avestruz ser bastante grande, a cabeça é bem pequena em comparação com o corpo. Ela é pouco atraente e até pode-se dizer sem graça. O pico é macio, achatado e termina mais grosso ou com uma protuberância córnea. Mas os olhos das avestruzes africanas são grandes e muito expressivos. O principal é não prestar muita atenção neles, porque se ela hipnotizar com seus olhos, destruirá qualquer vítima em seu caminho. Ele não consegue voar, mas não perde tempo. Em vez de voar, aprendeu hábilmente a correr e fortaleceu bastante seus ossos. A maioria dos predadores tem medo de olhar na direção do grande pássaro, o que ele aproveita. Exceto que a maioria não significa todos. Grandes felinos e hienas ainda representam uma ameaça séria a ele. No entanto, mesmo que eles os ataquem por trás, um movimento errado pode custar-lhes toda a caça, porque alcançar a avestruz africana é problemático, para dizer o mínimo. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades de mais de 70 km por hora. Além disso, usando as mesmas pernas poderosas, a avestruz também é capaz de lutar com um inimigo. Suas pernas estão armadas com uma agarradura e afiada. Com tal ferramenta, o pássaro pode infligir ferimentos graves ou até matar um leão. Não está claro por que a avestruz não usa tudo isso para se alimentar de grandes animais. Se é por causa de sua cabeça pequena e de raciocínio lento, ou por causa de seu bico largo e sem dentes, que não pode nem mastigar sua presa nem engolí-la adequadamente. Caso Ar do Sul Imagine a situação. Você está descansando em algum lugar à beira do oceano. O clima é lindo, o sol está brilhando, mas de repente um pássaro que surgiu de trás dos arbustos estraga tudo. Você não sabe o que é e o que ele pode fazer, mas o fato de o pássaro se comportar de forma tão agressiva e demonstrar tanto interesse é alarmante. O que você faria? Se alguém tiver a ideia de desafiar o pássaro, esqueça imediatamente. Esse Casuar do Sul, que se assemelha a uma avestruz mais peluda, está armado com garras afiadas e longas montadas em pernas incrivelmente fortes. Apenas alguns golpes com essa arma garantem que uma pessoa fique gravemente ferida. É melhor não irritar um Casuar. No entanto, seria injusto difamar o Casuar por ser tão agressivo. Ele vai a medidas extremas apenas com um propósito defensivo, para proteger seu território ou filhotes. No entanto, se o encontro for inevitável, vale a pena entender que não vale a pena fugir do Casuar do Sul. Simplesmente você não consegue fazer isso, porque eles aceleram para incríveis 50 km por hora. E se levarmos em conta a altura do pássaro de um metro e meio, e o fato de pesar até 80 quilos, também é improvável que ele caia. Em suma, a única coisa a fazer é recuar e esperar que o pássaro perca o interesse em você. Aliás, em alguns idiomas, a criatura é conhecida como Casuar com casca. Você sabe por que esse Casuar é chamado assim? Não faz ideia? Bem, provavelmente os cientistas ainda não descobriram também. Alguns acreditam que essa protuberância resistente, que parece um capacete, protege a cabeça de feridas, ajudando ele a passar pela vegetação enquanto corre. Outros acreditam que eles usam como arma em lutas pela dominância. Ainda outros veem o capacete como um adorno sexual. De qualquer forma, essa questão não respondida torna o pássaro ainda mais interessante e misterioso. A próxima ave causa alvoroço. Não apenas em outras aves de rapina, mas também no mundo dos animais terrestres. Até os lobos têm medo dela. Com uma envergadura de quase 2 metros e meio, a águia real pesa até 7 quilos. Mas o tamanho não é a característica mais importante aqui. A principal diferença em relação a outras aves é a sua velocidade. Essa caçadora impiedosa é capaz de acelerar a incríveis 320 km por hora. Ao mesmo tempo, a águia real quase não faz barulho, o que a torna uma predadora topo de cadeia. Outra vantagem em termos de encontrar presas é, claro, uma incrível resistência. Ela pode passar horas circulando no ar para rastrear a presa mais adequada para o menu do dia. Assim que a localiza, ela desce silenciosamente a uma velocidade inconcepível. Agarra tudo o que encontra e imediatamente leva para a mesa de jantar. Se o tempo estiver nublado, a águia não se sentirá motivada a voar. Tolerando mau tempo e até precipitações, normalmente a águia prefere se sentar em algum lugar nos galhos e observar a vida selvagem de lá. Se você acha que numa situação assim há uma chance de perder uma presa, você estaria certo se a águia fosse uma pessoa. A águia real, ao contrário de nós, tem uma visão incrivelmente aguçada. Que é possível porque cada olho tem não uma, mas duas zonas de máxima concentração de receptores. A natureza presenteou seus olhos com músculos anulares especiais. Também vale a pena prestar atenção nos jogos de acasalamento dessas aves. Elas não são polígamas e escolhem um único parceiro para toda a vida. E apesar de seu temperamento severo, elas também, como outras aves, brincam de pega-pega, arranham umas às outras ou dançam no ar. Um de seus métodos favoritos para surpreender o sexo oposto é o voo em Irlanda. Um macho pode realizar a acrobacia aérea sozinho ou em par. Tendo ganhado uma altura considerável, a águia real desce acentuadamente, relaxando quase até o estado de queda livre. Antes de tocar o solo, fará uma guinada acentuada e voltará a uma grande altitude. Pessoal, eu acho que encontrei o fã mais novo do Kiss. É o abutre barbudo, também conhecido como quebra-ossos. Ele tem cerca de 125 centímetros de comprimento, dos quais 50 são apenas a cauda. Eles pesam cerca de 8 quilos e têm uma envergadura de até 3 metros. Frequentemente, esses pássaros caçam pequenos animais, mas também foram registradas caças bem violentas. Os abutres barbudos tentaram jogar grandes animais de um penhasco, empurrando-os. Esse ato inteligente permite ao quebra-ossos imobilizar seu alvo e quebrar seus ossos tão facilmente quanto nós quebramos macarrão instantâneo. Por que isso é feito? Pela mesma razão que fazemos, para facilitar a comida. Esse mestre emplumado geralmente plana em altitudes de até 3 mil metros, embora haja casos em que foi encontrado duas vezes mais alto. Bufo real A maioria de nós associa a coruja como uma criatura emplumada, inteligente, calma e não conflituosa. Mas se eu te dissesse que existe uma coruja extremamente poderosa no mundo, cuja dieta inclui 600 animais? Sim, você entendeu certo. Estou falando sobre o bufo real. Seu corpo geralmente ultrapassa 60 centímetros com um peso de 2 a 3 quilos, e sua envergadura chega a quase 2 metros. A ave pode ser encontrada na maior parte da Eurásia, Oriente Médio e Norte da África. É uma típica ubiquista, o nome dado a organismos que podem existir em biótopos completamente diferentes. O bufo real é a maior das corujas, e ao mesmo tempo uma das mais discretas. Pode perseguir sua presa de forma invisível e leve enquanto se move pela floresta, e a última nem mesmo anotará. O voo do bufo real é silencioso, e essa ave considera o silêncio como ouro. Então ela se instala sem medo dentro dos limites da cidade com o início do tempo frio. Há muita comida para o bufo real. O principal período de atividade do bufo real é à noite. Dependendo da parte da área e da época do ano, a preferência pode ser dada a um ou outro tipo de presa. Sim, é assim que o bufo real é seletivo. No entanto, na maioria dos casos, ele se alimenta de pequenos roedores, embora essas corujas não se importem de comer algumas aves e lebres. Além disso, o bufo real pode atacar até mesmo ungulados. Quais aves você acha que põe os maiores ovos? E qual é o maior? O ovo do avestruz ou o do crocodilo? Vamos descobrir! Os maiores ovos Os ovos pertencentes ao gavial abrem essa lista. Esse réptil é uma espécie de crocodilo. Infelizmente, os gaviais são caçados por sua pele única, então estão à beira da extinção. Os gaviais são facilmente reconhecidos por suas mandíbulas longas e alongadas, que usam para pescar. É essa forma de boca que os distingue de outras espécies de crocodilos. Eles vêm para a terra para se aquecer ao sol, construir seus ninhos e fazer uma ninhada. Seus ovos são alongados, 7 centímetros de comprimento e 5 centímetros e meio de diâmetro. A fêmea os enterra na areia e ali eles são aquecidos pelo sol. Uma fêmea jovem põe de 35 a 60 ovos por vez. A mãe protege o ninho como uma ninhada dos lagartos até a prole emergir e continua a fazê-lo até que os filhotes aprendam a se defender sozinhos. Em seguida, temos a ave de rapina, a águia dourada. Ao contrário dos gaviais, as águias douradas fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos. Todos os anos, uma águia dourada fêmea põe de 1 a 3 ovos brancos com manchas cinza acastanhadas que tem 7 centímetros e meio de comprimento e 5 a 6 centímetros de diâmetro. Em seguida, ela os incuba por cerca de 45 dias e seu parceiro fornece comida. 80 dias após a eclosão, os filhotes começam a voar e deixam o ninho completamente após 5 meses. Os próximos grandes ovos pertencem a um lagarto gigante com o belo nome do dragão de Komodo. Eles não apenas põem ovos, mas também comem. E poucos se importam se os ovos são de pássaros, de cobra, de tartaruga ou de outros lagartos. Os ovos do dragão de Komodo têm cerca de 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro e pesam até 200 gramas. A fêmea guarda o ninho por 8 a 8 meses e meio até que os bebês reclodam. Os lagartos jovens nascem em abril ou maio. Uma vez nascidos, eles deixam a mãe e imediatamente sobem nas árvores próximas. Para evitar encontros potencialmente perigosos com dragões de Komodo adultos, os jovens dragões de Komodo passam os primeiros dois anos de sua vida na copa de árvores, onde estão fora do alcance dos adultos. Os Grows dividem o próximo lugar em termos de tamanho de ovo com os pinguins imperadores. Os ovos dos Grows atingem um comprimento de 11,5 centímetros e um diâmetro de 6,5 centímetros. A fêmea põe dois ovos por ano com alguns dias de intervalo. Depois de cerca de um mês, o filhote nasce de lá. Os pinguins imperadores põem ovos do mesmo tamanho, 12 centímetros de comprimento e 9 centímetros de diâmetro. Poucas horas após o aparecimento do ovo, o macho que possui bolsa incubadora começa a cuidar do ovo. A fêmea, depois de passar fome por 45 a 50 dias, vai ao mar para se alimentar. Em qualquer deterioração do clima, os machos se reúnem em grupos apertados, o que ajuda a manter os futuros filhotes vivos. O pássaro kiwi fica em terceiro lugar. Um kiwi fêmea pesa até 4 quilos, mas é capaz de botar um ovo que pesa até meio quilo. Isso significa que seu ovo é apenas 8 vezes mais leve que o pássaro kiwi. E isso se levarmos em conta os pássaros grandes. Em média, um ovo de kiwi pesa cerca de 25% do peso corporal feminino. Não menos impressionante é o comprimento de um ovo de kiwi, que pode chegar a 20 centímetros, enquanto o comprimento da fêmea é de cerca de 60 a 70 centímetros. Quanto ao processo em si, a fêmea come 3 vezes mais do que o habitual durante o transporte do ovo. 2 a 3 dias antes de o ovo ser posto, ela para de comer, porque a essa altura o ovo ocupa muito espaço dentro de seu corpo. Quando a fêmea põe um ovo, o macho começa a incubar e deixa o bebê apenas para o período de alimentação. Em seguida, vem os ovos de emu. Eles têm cerca de 15 a 21 centímetros de comprimento e pesam cerca de 2 quilos. Os emus crescem até 1 metro e 90 de altura e atingem um peso de 55 quilos. Seus ovos têm uma peculiaridade. Após serem colocados, os ovos são de cor verde. Depois a cor muda e às vezes para preto carvão. A fêmea põe de 15 a 25 ovos e o macho os incuba e não deixa ninguém se aproximar da desova, nem mesmo a fêmea. E o primeiro lugar pertence ao avestruz. Seus ovos têm 21 centímetros de comprimento, 15 centímetros de diâmetro e pesam 2 quilos. Devido a esses parâmetros, eles têm uma forma mais próxima de uma bola. A casca desses ovos também é muito grossa, cerca de 6 milímetros. Normalmente, um avestruz macho tem várias fêmeas, uma principal e várias secundárias. A fêmea principal põe até 20 a 60 ovos, dependendo da região. O ninho é colocado no chão e é cavado pelo macho. Quando o buraco está pronto, a fêmea toma o seu lugar. Todas as fêmeas põem ovos no mesmo ninho. Em cerca de 6 semanas, os filhotes nascem. De longe, os avestruzes têm os maiores ovos entre as aves no momento. Mas houve registros ainda mais legais na história. Tomemos, por exemplo, os ovos dos pássaros-elefante. Eles tinham até 32 centímetros de comprimento e 20 centímetros de diâmetro e podiam pesar até 10 quilos. As próprias aves tinham até 3 metros de altura e pesavam cerca de 450 quilos. Infelizmente, essa espécie desapareceu do nosso planeta há vários séculos. Pode parecer que, em geral, todos os ovos são iguais em forma e modo de ser colocado. Mas, na verdade, é muito mais interessante do que isso. Fique ligado para descobrir qual animal põe os ovos mais incomuns do planeta e qual criatura tem a maneira mais exótica de colocá-los. Ainda tem muita coisa interessante para vir. Os ovos mais incomuns Tubarão Cerca de um terço dos tubarões põem ovos, que levam cerca de 6 meses para se desenvolver. A forma incomum da cápsula de ovo salva os bebês do mar instável e de serem comidos por predadores. Por exemplo, os ovos de tubarão-chifre em forma de espiral protegem o tubarão-bebê de predadores. Uma presa dessa forma não é fácil de engolir. E as cordas nos ovos de tubarão-gato permitem que eles fiquem presos no solo subaquático para que não acabem na praia após a maré. Louvadeus O louvadeus põe ovos em espuma, que eventualmente endurece e se torna uma cápsula protetora. Os insetos prendem um ovo aos caules ou galhos da planta, ou até mesmo a colocam no chão. Ovos de louvadeus sobrevivem com sucesso ao inverno em clima temperado, eclodindo na primavera, enquanto os adultos não suportam temperaturas frias. Polvo Os polvos deixam seus ovos macios e translúcidos em bordas de rochas ou corais. As fêmeas colocam centenas de milhares de ovos de cada vez e ficam para protegê-los de predadores famintos até que eclodam. Isso geralmente leva muito tempo, então alguns polvos comem alguns de seus ovos para sobreviver. Depois que os bebês nascem, eles se alimentam de organismos microscópicos até crescerem o suficiente para viver no fundo do mar como adultos. Neuroptera A ninhada desse inseto se assemelha ao de uma planta estranha porque os ovos estão dispostos em filamentos longos de 1 centímetro. Eles se ligam às plantas na maioria das vezes àquelas onde vive uma colônia de pulgões. Após a eclosão dos ovos, os pequenos insetos descem até a planta e usam os pulgões como alimentos. Aliás, foi assim que as neurópteras ganharam fama de salvadoras de jardins. Peixe da cabeça amarela Esse animal deve seu nome às peculiaridades do cuidado com os ovos. O macho mantém os ovos na boca até a eclosão dos filhotes. Em média, leva de 7 a 9 dias. Durante esse tempo, não come nada. Por isso, perde muito peso. Os peixes juvenis tornam-se independentes quase imediatamente e o macho pode finalmente recuperar a força perdida. Quem põe ovos de forma incomum? Salamandra de fogo O processo de criação de salamandras de fogo não é totalmente estudado. Além disso, existem diferenças significativas nos ciclos de reprodução das salamandras dessa espécie, dependendo do habitat e da sua altitude acima do nível do mar. Como regra, pouco antes do parto, as fêmeas se reúnem nas margens dos reservatórios e entram na água, escolhendo áreas costeiras de riachos de montanha onde a água é suficientemente limpa, mas onde não há corrente forte. Uma fêmea dá à luz a cerca de 50 larvas em várias etapas, ao longo de 7 a 10 dias. Em cativeiro, sabe-se que a salamandra de fogo põe ovos com larvas não formadas que terminam seu desenvolvimento em poucos dias em ovos postos na água. Tartaruga marinha As tartarugas marinhas são notáveis porque põem seus ovos nos locais onde eclodiram. Para isso, elas precisam nadar muitos quilômetros. As fêmeas rastejam para a terra seca, cavam um buraco em forma de jarro na areia ou outro solo com as patas traseiras e depositam seus ovos nele. Em seguida, a fêmea enche o buraco com areia e cuidadosamente o amassa, tornando a ninhada o mais discreta possível. Todo o processo leva cerca de uma hora, após a qual a fêmea retorna ao oceano e não se importa mais com seus filhotes. Durante toda a temporada de nidificação, que acontece a cada dois ou quatro anos, a fêmea põe de quatro a sete ninhadas, de 150 a 200 ovos cada uma. No entanto, a porcentagem de tartarugas sexualmente maduras por ninhada não ultrapassa um centésimo por cento, o que constitui um sério obstáculo à recuperação da população de tartarugas marinhas. Vamos ver os menores animais Vamos começar com os mamíferos. Aos nossos olhos, eles geralmente são seres de tamanho considerável, certo? Alguns são pelo menos do tamanho de um gato doméstico. Existem também os gigantes admiráveis, como elefantes, hipopótamos e rinocerontes. Contudo, existe também o extremo oposto, como o musaranho pigmel. Esse é um dos menores seres de todo o planeta. Seu comprimento não ultrapassa quatro centímetros, e ele pesa meros gramas. E é um mamífero. Devido a isso, cientistas inicialmente duvidaram do que descobriram. Mas antes desse musaranho, eles não conseguiam conceber que mamíferos pudessem ser tão minúsculos. Mas a natureza sempre nos reserva surpresas. O musaranho pigmel, embora minúsculo, é extremamente foraz. Diariamente, ele consome alimentos de três a seis vezes o seu próprio peso. Por que ainda não explodiu? Todo o segredo está no metabolismo, que no caso do musaranho pigmel, opera na velocidade da luz. Claro que estou exagerando, mas essa é a ideia. Seu metabolismo é tão acelerado que o animal precisa comer muito e frequentemente. Caso contrário, vai morrer. Aliás, o beija-flor, que também está entre os menores animais do planeta, compartilha dessa mesma característica. Morcego nariz de porco de kit. Ele disputa com o musaranho pigmel, o título de menor mamífero do planeta. Sim, caso não saiba, morcegos também são mamíferos. O morcego nariz de porco de kit, também chamado de morcego ou abelha, tem um nome apropriado, já que seu tamanho é bastante similar ao do inseto. O morcego tem apenas 3 centímetros de comprimento, pesando cerca de alguns gramas. Se as medições dos cientistas estiverem corretas, esse é o menor mamífero do planeta. Também é um dos animais mais difíceis de ser registrado em vídeo. Além disso, é extremamente desafiador encontrar um desses, pois atualmente a população soma apenas algumas centenas de indivíduos, fazendo com que a espécie seja considerada próxima de uma posição vulnerável. Eles habitam a Tailândia e Mianmar, em cavernas, como é típico de morcegos. Cobrinha de Barbados Quando pensamos em cobras, visualizamos uma criatura rastejante e longa que emite um sibilo e pode desferir uma mordida venenosa. Esses monstros são para se manter à distância. Contudo, essa serpente não apresenta perigo. A cobrinha de Barbados é a menor serpente do planeta. Ela pode facilmente caber em uma moeda ou na palma da mão de uma pessoa, e mais se parece com um pequeno verme, ideal para ser utilizado como isca de pesca, do que como uma serpente. O comprimento máximo desse minúsculo réptil é de apenas 10 centímetros. Paralelamente, essa serpente é uma predadora, assim como todas as outras. No entanto, ela não se alimenta de gado ou jacarés, como a sucuris, mas apenas de cupins e larvas de formigas. Até agora, todas as criaturas que você viu têm pelo menos alguns centímetros de comprimento. Mas e quanto aos animais que não alcançam nem um centímetro? Pois bem, existem alguns. Em 2012, cientistas descobriram na Papua Nova Guiné micro sapos que causaram grande surpresa. E como? O comprimento de um adulto completo chega a meros 8 milímetros. Sim, isso mesmo. Estamos falando de um sapo adulto, não de um girino ou algo parecido. Não é surpreendente que esses sapos tenham sido descobertos há apenas 10 anos. Imagina o quão desafiador é avistar criaturas tão diminutas na selva de Guiné. Tal como aquela serpente disfarçada de verme, o sapo guineense pode caber numa moeda. E um grupo inteiro desses sapos pode caber na palma de uma mão humana. Aliás, a nova espécie foi batizada como Paedophryne amauensis. Esses micro sapos se alimentam de pequenos insetos e são caçados por escorpiões e outros invertebrados guineenses. Microlemuri Os primatas apresentam-se em várias formas. Há gorilas gigantescos, chimpanzés e orangutangos. Temos pequenos macacos e babuínos. E a noz, é claro. E então existe essa pequena maravilha. É o que chamam de lêmur e rato de perte. Esse é o primata mais minúsculo do planeta, com o comprimento do tronco em torno de 10 centímetros. E pesando aproximadamente 30 gramas. Assim como outros lêmures, esses microlêmures podem ser encontrados em Madagascar. Durante o dia descansam em ninhos feitos de folha. E à noite se ativam, procurando insetos, frutas e outra vegetação. Devido ao seu tamanho reduzido, esses microlêmures têm pouca energia. Então podem entrar em um modo de economia energética. Para isso, os primatas ficam imóveis por longos períodos. Interessante notar que, ao contrário de outras criaturas minúsculas, esses microlêmures podem ser perigosos para os humanos. Cientistas aconselham não pegá-los com as mãos nuas, pois eles podem ser agressivos com pessoas. Humphrey Por que estamos discutindo apenas sobre espécies? Que tal também considerarmos indivíduos únicos e específicos? Por exemplo, touros. Qual a imagem que você tem de um touro? Pessoalmente, penso em uma criatura enorme e poderosa que definitivamente não deveríamos enfrentar. Esses gigantes derrubam todos com seus chifres e podem ferir gravemente toureiros e entouradas. Mas Humphrey definitivamente não se encaixa nesse perfil. Veja só esse pequeno. Em tamanho, ele se assemelha mais a um cachorro do que um touro. É por isso que Humphrey está no livro Guinness como o menor touro do planeta. Ele mede menos de 68 centímetros de altura. Qual a razão para um tamanho tão atípico? Seria um caso especial de mutação? Sim e não. Na verdade, Humphrey pertence à raça Zebu. Touros dessa raça são conhecidos por sua resistência e força, mas não pelo seu tamanho. Geralmente, sua altura não ultrapassa um metro. Por outro lado, o caso de Humphrey é extraordinário. Mesmo para os padrões do Zebu, dada a sua baixa estatura. O touro vive no estado americano de Iowa, em uma fazenda, onde desfruta de suas atividades favoritas, bastar com outros touros Zebu, comer feno e beber água. Humphrey não é o único indivíduo singular entre o gado de grande porte, embora grande não seja exatamente o termo adequado nesse contexto. Aqui está outro recordista, ou melhor, uma antirecordista. Trata-se de uma vaca chamada Manicham, da Índia, que também entrou para o Guinness como a vaca mais baixa do planeta, é claro. Ou, para ser mais preciso, a mais curta. Sua altura é de apenas 61 centímetros. Para comparação, a vaca mais alta da história, Blossom, media quase 2 metros. Assim como no caso de Humphrey, o tamanho reduzido se deve à própria raça. Manicham é uma vaca Vichur, criada na Índia. Em média, sua altura varia entre 80 e 100 centímetros. E elas pesam cerca de 100 quilogramas. Essa raça é considerada a menor entre todas as vacas do mundo. Apesar disso, as vacas Vichur são resistentes a doenças. Desconhecem vermes parasitas e produzem um leite rico e gorduroso. Acredita-se que esse leite específico tenha propriedades curativas especiais. Alguns estudos sugerem que o leite das vacas Vichur pode auxiliar no tratamento de diversas doenças graves. Diabetes, asma, autismo, alergias, esquizofrenia e doenças cardíacas. Gerboa Pigmeu de Baluchistão Viajar com cautela pelo Paquistão é essencial, pois a qualquer momento você pode pisar sem querer nesse animal. Seria muito fácil, dada a dificuldade em notar uma criatura tão minúscula. O Gerboa Pigmeu de Baluchistão é o menor roedor do planeta. Seu comprimento corporal não ultrapassa 4 centímetros. No entanto, esse Gerboa é um campeão nato em saltos. Ele pode saltar quase 3 metros. Imagine quanta força ele possui nas patas. Para tais saltos, o roedor utiliza suas patas traseiras potentes para impulsionar-se e sua longa cauda como equilibrador. Devido ao seu habitat restrito, natureza reservada e tamanho modesto, os cientistas sabem pouco sobre eles. Mas é sabido que esses roedores são herbívoros, predominantemente noturnos, animais sociais que vivem em colônias não muito densas. O que vem à mente quando pensamos em antílopes? Eu imagino um animal relativamente grande que vive na África e é caçado por predadores, o que exige que o antílope fuja e se defenda. Antílopes de grande porte podem até se defender de predadores inexperientes. Mas será que esses pequenos conseguem? Tenho minhas dúvidas. Esse é o antílope real, e para leões ou leopardos, mais parece um lanche do que um jantar de verdade. Afinal, essa pequena criatura pesa apenas alguns quilos, e sua altura não ultrapassa os 30 centímetros. Os antílopes reais vivem com cautela, sempre alertas, e iniciam suas atividades na calata da noite. Caso contrário, seriam facilmente encontrados e devorados durante o dia. Aliás, esqueci de mostrar o filhote de antílope real. Ele tem essa aparência. Poderia caber facilmente na palma da mão de uma pessoa. Por alguma razão, ele me faz lembrar de um chihuahua. E já que estamos nesse assunto, gostaria de apresentar um cão dessa raça. Todos os chihuahuas são conhecidos pelo seu tamanho reduzido. Mas Pérola superou a todos. Há alguns meses, a cachorrinha chamada Pérola foi registrada no Guinness Book como o cão mais pequeno do mundo, com uma altura de 9 centímetros e um comprimento de aproximadamente 12 centímetros. Um cãozinho tão pequeno pode ser facilmente acomodado em um bolso ou numa bolsa. E as imagens de Pérola ao lado de objetos conhecidos nos fazem perceber o quão pequenina ela realmente é. Por falar nisso, esse não é o menor cão da história. Esse título é atribuído a um Yorkshire Terrier anão, pertencente a Arthur Marples na década de 40. A fotografia não se conservou, mas existem informações sobre o tamanho. A altura do cão era de somente 7 centímetros e o comprimento de 9 centímetros e meio. O cão teria parecido pequeno mesmo se comparado com Pérola. Peixe anti-record Agora veja só isso. Ainda lembra daqueles micro sapos que poderia se confundir com os girinos? Pois bem, esse é o caso aqui. O que você está vendo não são peixes jovens, mas sim peixes adultos. São peixes da espécie Paedocipres progenética. Essas criaturas que habitam na Indonésia são reconhecidas como os menores peixes do planeta, pois mal chegam a 1 centímetro de comprimento. Essa característica também resulta na estrutura e características peculiares desses peixes. Seu corpo é translúcido e o esqueleto da cabeça é tão reduzido que deixa o cérebro completamente exposto. Além disso, as fêmeas só podem carregar alguns ovos. E o órgão reprodutor do macho é tão diminuto que consegue fertilizar cada ovo individualmente. Bem, isso é o suficiente dessas criaturas minúsculas por hoje. Vamos dar uma olhada nos animais mais gigantescos. Hércules Hércules é um grande nome para um recordista. Especialmente para um grande como esse enorme gato. O que é isso? Um leão? Ou um grande tigre recordista? Na verdade, há algo intermediário. Um ligre. Um híbrido entre um leão e uma tigresa. Esses híbridos são geralmente gatos muito grandes. E Hércules é considerado o maior membro da família felina. Quebrando quase todos os recordes. Nasceu em 2002. E já há quatro anos depois entrou para o Guinness Book por seu tamanho incrível. De pé sobre as patas traseiras, Hércules tem 3,7 metros de altura. E pesa mais de 400 quilos. Surpreendentemente, o gigante Hércules é muito ativo e ágil. É capaz de acelerar até 80 quilômetros por hora. Até as chitas respeitariam Hércules. No entanto, o ligre recordista não gosta de correr. Ele descansa, principalmente. Digerindo alimentos. O campeão come muito. Come mais de 9 quilos de carne por dia. E pode consumir quase 5 quilos de carne em uma única refeição. Mas esse não é o limite. Teoricamente, Hércules pode comer até 45 quilos de carne. E então engordaria até 700 quilos. Mas ainda bem que isso não vai acontecer. Vamos deixar o campeão ser moderadamente bem alimentado, forte. E se mover um pouco, ao menos. Hércules pode se orgulhar do fato de que há muitos recordes incríveis entre seus parentes. Existem campeões próprios entre os gatos domésticos também. Se você tem um gato doméstico, pode pausar o vídeo, medir o comprimento do seu animal de estimação e depois voltar aqui. Em média, um gato doméstico tem cerca de 50 centímetros de comprimento. Então, você deve obter esse número. A menos, é claro que você seja o dono desse gatinho chamado Barrivel. Esse gato italiano está muito à frente de outros gatos domésticos, pois seu comprimento é de 120 centímetros. Por seu tamanho incrível, Barrivel entrou no Guinness Booking em 2018. O recordista mora na Itália, com Cinzia Finirello e Edgar Scanduja. Como dizem os próprios donos, apesar do seu tamanho, Barrivel é um pouco tímido. Acima de tudo, ele gosta de se deitar, comer peixe e frango e andar em sua carruagem, surpreendendo os transeúntes. Como convém a uma estrela, Barrivel tem a sua própria conta no Instagram, onde a vida do gigante é seguida por milhares de seguidores. Zorba Nesse episódio, você encontrará animais que vão interessar não só os amantes de gato, mas também os amantes de cães. O Mastin em inglês Zorba é um desses animais. Infelizmente, não está mais entre nós, mas já foi uma verdadeira estrela e uma lenda. Porque Zorba entrou no Guinness Booking como o cachorro mais pesado e mais alto do mundo. Em geral, basta um olhar para o gigante para entender. Era realmente grande. Mas quão grande ele era? Em 1987, quando o Mastin, que tinha 6 anos na época, estava na balança, a balança mostrava 142 quilos. Mas esse não é o limite. Em novembro de 1989, Zorba pesava 156,5 quilos. Ao mesmo tempo, sua altura na cernelha era de 94 centímetros. E o comprimento do cão do nariz à cauda era de 2,51 metros. Esses números são insanos, porque até os lobos pesam menos que isso. Para comparação, o peso do lobo cinzento, que é considerado um dos maiores animais de sua família, é de cerca de 90 a 100 quilogramas. O mundo animal nunca deixa de surpreender. Cães e gatos que quebram recordes são apenas o começo. E ainda tem mais por vir. Fique ligado para ver um caracol gigante que é difícil de acreditar que exista. Descubra quais javalis recordistas você pode encontrar em uma caça e veja o recordista entre todos os animais do mundo. O caracol quebrador de recordes. Quando falamos de caracóis, geralmente pensamos em pequenos moluscos que podem ser facilmente colocados na mão ou até mesmo em dois dedos. Esse definitivamente não é o caso do caracol gigante africano. Você terá um grande êxito se conseguir pegá-lo com a palma da mão, pois esse molusco é considerado o maior caracol do mundo. O comprimento da concha de um caracol adulto geralmente não excede os 5 ou 10 centímetros, embora alguns indivíduos com mais de 20 centímetros sejam conhecidos. Entre eles, um indivíduo é conhecido pela ciência que pesava 900 gramas e tinha 39,3 centímetros de comprimento. Um caracol pesando quase um quilo é algo novo. Esse recordista vive em países de clima tropical, e em alguns deles é considerado uma praga das lavouras. Sua terra natal é o território da Tanzânia e do Quênia. O caracol gigante africano tem um corpo viscoso marrom ou creme claro com dois pares de tentáculos. A parte de baixo e os tentáculos do caracol são seus órgãos sensoriais, graças aos quais é capaz de distinguir objetos a uma distância de 1 centímetro. O caracol gigante africano não tem audição. Um fato interessante é que o caracol gigante africano é hermafrodita e é capaz de se auto fecundar se sua população for baixa. No acasalamento, a fertilização bilateral é possível, desde que os caracóis tenham o mesmo tamanho. Caso contrário, o indivíduo maior age como uma fêmea. Javali gigante Um javali adulto geralmente pesa menos de 100 quilos, então muitas pessoas se aventuram sem medo em habitats de javalis para caçar esses porcos selvagens. Mas às vezes os caçadores encontram surpresas reais, javalis anormalmente grandes. O destino fez uma surpresa especial para o caçador amador Piotr Makskisov, que abateu o maior jabali do mundo no inverno de 2015. Aconteceu no Oblast de Sverdlovsk, na Rússia. De acordo com ele, ele conseguiu fazer isso com o segundo tiro. A primeira bala apenas raspou levemente a fera. Quando o homem viu o peso do troféu, ele não podia acreditar em seus olhos. O peso do jabali morto era de 550 quilos e o animal tinha quase 2 metros de altura. Deve-se dizer que Piotr teve muita sorte, e não apenas com o troféu. Ainda bem que o tiro foi certeiro, porque se tal gigante tivesse sido apenas ferido, teria se vingado do caçador. Urso Polar De todas as espécies de ursos, o urso polar é o maior. O urso polar pode pesar cerca de 600 quilos e atingir 3 metros de comprimento. Mas como sempre, há exceções especiais, assim como o urso que foi baleado no Alasca em 1960. Quando dois caçadores mediram o troféu, eles não podiam acreditar. O urso pesava mais de uma tonelada. Além do mais, como disseram os caçadores, quando o animal foi baleado, se endireitou nas patas traseiras em agonia, tinha quase 3 metros e meio de altura. Ainda bem que os caçadores conseguiram derrubar tal animal, porque ursos polares são considerados um dos animais mais perigosos do planeta. Sobreviver a uma luta com um monstro desses é quase impossível. Que animal assusta as pessoas tanto quanto os ursos? Provavelmente uma cobra. Cobras, especialmente venenosas e grandes, parecem ser assustadoras. E quanto a maior cobra venenosa, é a notória cobra real. Alguns indivíduos podem exceder os 5 metros de comprimento. No entanto, as cobras reais estão longe de ser a recordista. Curiosamente, essa recordista não é uma sucuri, como muitos de vocês podem ter pensado. No momento, a maior cobra do mundo, cujos dados são confirmados, é uma piton reticulada Fêmea. O nome da campeã é Medusa, e ela está no Guinness Book desde 2011. Seria estranho se Medusa não estivesse no Guinness Book, pois ela tem 7,67 metros de comprimento e pesa 158,5 quilos. Aliás, quanto a sucuris, segundo os dados oficiais, a maior apanhada chegou a 5,21 metros de comprimento. A diferença é óbvia. Medusa vive no Full Moon Productions Park, no Kansas, e sua dieta consiste em coelhos, porcos e veados, que são cuidadosamente apresentados a ela pela equipe do parque. Cássios Porcos e veados fazem parte da dieta de outro réptil desse episódio, o crocodilo de água salgada. Ao contrário da Medusa, os crocodilos de água salgada podem comer quase qualquer animal. Eles são predadores de ponta em seu habitat, e os maiores predadores terrestres em geral. Mesmo os ursos polares são inferiores aos crocodilos de água salgada em tamanho, pois esses répteis crescem regularmente até 5 ou mais metros de comprimento e geralmente pesam mais de uma tonelada. Mas mesmo entre esses gigantes existem supergigantes. Cássios é um deles. Para ser mais preciso, é o maior de todos. Esse macho está listado no Guinness Book como o maior crocodilo mantido em cativeiro. Seu comprimento é de 5,48 metros e o peso é de 1.300 quilos. Os números são simplesmente incríveis. E é até bom que esse gigante seja mantido em cativeiro, porque na natureza os crocodilos de água salgada costumam atacar pessoas e animais de estimação. É assustador imaginar o que você pode sentir quando um réptil tão colossal com dentes afiados correr para você. E finalmente um animal que pode ser chamado de recordista entre todos os recordistas. Essa é a baleia azul. Todo mundo sabe que a baleia azul é o maior animal do mundo no momento, mas muito menos pessoas sabem que a baleia azul é o maior animal de todos os tempos em geral. Pelo menos é a mais pesada. Ninguém jamais superou ela. O comprimento de uma baleia azul é de 30 a 33 metros, o que equivale à altura de um prédio de 10 andares, e seu peso pode exceder a 150 toneladas. Para efeito de comparação, o elefante africano, o maior animal terrestre do mundo, pesa cerca de 6 toneladas. O que significa que uma baleia azul é tão pesada quanto 25 elefantes. As partes do corpo da baleia azul também são surpreendentes. Por exemplo, sua língua pesa 4 toneladas, seu coração pode pesar cerca de 1 tonelada e é considerado o maior do mundo animal. E o volume dos pulmões de uma baleia azul ultrapassa os 3 mil litros. Isso é cerca de mil vezes mais do que o volume dos pulmões humanos. Curiosamente, nem tudo na baleia azul é tão grande. Por exemplo, o diâmetro de sua garganta é de apenas 10 centímetros. Então não há como uma baleia azul engolir um humano. Mas não precisa disso. As baleias azuis são criaturas amigáveis que comem apenas crio e plâncton. Ao mesmo tempo, é o homem que é considerado o principal inimigo das baleias azuis, pois devido a caça e a caça furtiva, o número de gigantes deixa muito a desejar. Existem cerca de 10 a 25 mil indivíduos no mundo. Então a baleia azul é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Só podemos esperar que um dia a situação mude para melhor. Falando em gigantes, é impossível não mencionar a girafa. O animal mais alto atualmente. Mas essas criaturas que parecem fofas à primeira vista visam esconder poder e força, que é melhor não enfrentar. O animal mais alto do mundo. No momento, as girafas são encontradas apenas nas savanas africanas. É possível encontrar um animal mais alto lá em cima ou em qualquer outro lugar? Eu duvido. Afinal, as girafas são as criaturas terrestres mais altas do planeta. Os machos podem atingir 6 metros de altura, enquanto as fêmeas são geralmente um pouco mais baixas. Os machos pesam em média cerca de uma tonelada. Seu coração sozinho pesa muitas vezes mais de 10 quilos. Você acha que com esse tamanho é improvável que elas sejam atacadas? Em geral, esse é o caso. Mas tudo pode acontecer na natureza. E alguns animais se atrevem a competir com uma girafa. Por exemplo, durante um bebedouro. Turistas no Parque Nacional Krieger, na República da África do Sul, conseguiram filmar um incidente. O que era incomum para eles, mas bastante normal para esse ambiente. O vídeo em si começa a partir do momento em que a girafa já está tentando se levantar do chão. Aparentemente, esse estranho comportamento do animal atraiu os turistas. Então a girafa tenta ficar em pé e mesmo assim cai. Então fica claro por que ela não tem sucesso. Um enorme crocodilo aparece e agarra a perna da vítima. Tentativas desesperadas de escapar das mandíbulas de um predador tão grande nunca poderiam ter sucesso. De acordo com o guia de grupo do turismo, as pessoas apoiaram ruidosamente as tentativas da girafa de se libertar e ficaram muito preocupadas com ela. Lá pelas tantas, o réptil solta a girafa exausta. No entanto, a girafa não conseguia se mover por causa de uma lesão na perna. Infelizmente, a girafa ainda esperava por um triste desfecho. Parecia que o destino realmente não seria evitado. Ela escapou milagrosamente de um crocodilo, mas caiu nas mandíbulas de outro predador. Durante todo esse tempo, os leões estavam assistindo à luta de perto. E assim que o crocodilo se afastou, os leões imediatamente começaram a trabalhar. No dia seguinte, não sobrou nada da gigante. Girafa e leão Os leões são provavelmente os únicos inimigos sérios das girafas adultas. Na maioria das vezes, eles atacam quando ela está deitada em pé ou curvada, bebendo água ou mordiscando a grama. A propósito, as jovens girafas também são caçadas por outros predadores, como leopardos e hienas. É preciso lembrar que as girafas têm força suficiente para quebrar os ossos de quem elas atacam. Portanto, os ataques às girafas representam um risco significativo para os predadores. E eles precisam avaliar sobriamente suas habilidades e forças se não quiserem ser pisoteados. Essa filmagem captura uma imagem impressionante. Devemos agradecer aos turistas que conseguiram filmar isso em uma das reservas naturais da África do Sul, uma girafa adulta e cinco leões. A criatura manchada sobreviverá em uma luta tão desigual? Dois dos leões agarraram as patas traseiras da girafa e um terceiro pulou em suas costas. Seu objetivo era levar suas presas ao chão o mais rápido possível. Por mais que tentassem, os grandes felinos não tiveram sucesso. A girafa andava com calma, com uma carga tão perigosa. As testemunhas oculares enfatizaram que a girafa estava se defendendo há cinco horas. Não é de admirar que os leões simplesmente tivessem perdido a paciência. A girafa saiu praticamente sem ferimentos, sem contar a ferida nos membros. O pescoço, por outro lado, estava ileso. Aliás, isso não é tão surpreendente assim. A pele da girafa é tão grossa que o povo maçã e faz escudos com elas, capazes de protegê-los dos ataques de vários predadores. Mas as girafas têm desvantagens óbvias? De que outra forma elas se comportam com diferentes predadores? E que outras coisas interessantes podem ser ditas sobre essas criaturas pescoçudas? Fique ligado para saber todos os detalhes, porque isso vai ficar ainda mais interessante. Esse vídeo mostra um leão passando por duas girafas. Você pode ver como o predador deliberadamente anda ao redor delas. Ele tenta se aproximar dos herbívoros para atacá-los. Mas a mãe girafa também sabe que o animal não é inofensivo. Ela se vira e olha diretamente para o leão, que não hesita muito e corre para atacar. O predador agarra a fêmea pela perna, mas ela consegue chutar o rei da selva para trás. A fêmea e seu filhote tentam fugir, mas o leão pega a girafa bebê quase imediatamente. Infelizmente essas girafas não tiveram sorte. A mãe perdeu seu filhote e o filhote se tornou vítima do grande felino. Mas isso nem sempre acontece. As girafas têm uma visão, audição e olfatos muito bons. O que lhes permite detectar o perigo com antecedência. Obviamente sua grande estatura também contribui para uma boa visibilidade. As girafas podem ver seus parentes altos a até 1 km de distância. Veja como a leoa parece pequena em comparação com a girafa. E você não pode dizer que os leões não são animais grandes. O grande felino alcança a girafa, mas falha no cobiçado salto. A leoa cai de costas e acaba sob os cascos da girafa. Eu devo dizer que as girafas podem correr até 60 km por hora e manter uma velocidade de 50 km por hora a uma distância de vários quilômetros. No entanto, o animal terrestre mais alto pode se mover ativamente apenas em uma superfície dura. As girafas contornam o solo pantanoso e os rios. Aqui um grupo de leões se reveza atacando a girafa. Eles tentam derrubá-la, cravando seus dentes afiados nas patas do animal manchado. Mas tudo isso parece inútil. Claramente os esforços dos leões são em vão. A girafa consegue facilmente se livrar dos felinos, embora não tente acertar o alvo exatamente com as patas. O grande felino vagou para o território errado. No mínimo, não tinha nada que estar aqui sozinho. Se tivesse decidido atacar, certamente já estaria no chão gravemente ferido. Observe como as girafas são cautelosas. A propósito, como vivem esses animais altos? Eles são animais sociais. A filmagem anterior mostra eles vivendo juntos. Elas vivem em bandos grandes e abertos, em que o número de indivíduos pode variar de 10 a 20. Os indivíduos podem entrar ou sair do grupo à vontade. Girafa e hiena Mais uma vez o famoso Parque Nacional Krieger, na América do Sul. Turistas testemunharam uma tentativa de ataque de hienas em uma girafa bebê. O pobre filhote tinha uma pata quebrada. Por causa do ferimento, o filhote caiu atrás de sua mãe e um clã de hienas começou a se aproximar dele. E tudo o que esses animais querem é um animal fraco e ferido. É uma presa fácil demais. Uma das hienas chegou muito perto, mas não se atreveu a atacar, pois a mãe do filhote estava por perto. Quando a mãe se afastou, os predadores fizeram outra tentativa. Duas hienas saltaram dos arbustos. O filhote ficou muito assustado e correu em três patas. A fêmea percebeu o que estava acontecendo e correu para encontrá-lo. Ela chegou na hora certa e assustou os predadores. As hienas, vendo isso, recuaram relutantemente e se estabeleceram nas sombras próximas. Curiosamente, as girafas fazem quase tudo em pé. De todos os mamíferos, elas são as que provavelmente têm a menor necessidade de sono. Apenas dez minutos a duas horas por dia. Duas horas por noite para ter uma boa noite de sono. Eu queria poder fazer o mesmo. Elas descansam em pé, mas também podem dormir deitadas. Para fazer isso, uma girafa torce seu longo pescoço e o coloca nos quadris. Mas só fazem isso quando têm certeza que estão em segurança. E se uma delas quiser dormir e não puder deitar, ela vai ficar em pé. Tem músculos no pescoço tão poderosos que sua cabeça pode ser mantida ereta durante o sono. Quando uma girafa bebe água, ela abre suas patas dianteiras para chegar até o corpo de água. Curiosamente, elas podem ficar por várias semanas sem beber, porque as girafas satisfazem sua necessidade de água principalmente com alimentos. Mas quando uma girafa bebe, ela pode beber de 35 a 40 litros de água em uma só vez. E não é só o pescoço ou as patas da girafa que são poderosas. Por exemplo, a língua de uma delas pode ser meio metro de comprimento. É musculosa, dura e grossa. A natureza fez assim para que a girafa não machuque sua língua ao agarrar e arrancar as folhas de acássia espinhosa. Essa, aliás, é uma aiguaria favorita das grandes herbívoras. Girafa e girafa Vamos voltar para as lutas. Você já viu duas girafas brigando? Embora sejam animais pacíficos, elas ainda podem entrar em brigas às vezes. Aqui vemos duas girafas se balançando, tentando atingir uma a outra. O pescoço é a arma mais poderosa. O objetivo da luta é derrubar o oponente. Durante a luta, os rivais também usam seus chifres. Aqui está. Uma das girafas balança, mas não atinge ao oponente. Ela se esquiva hábilmente. Tentando não ser atingida pela outra, a girafa não consegue ficar de pé. E cai. Girafa e homens Geralmente, as girafas são animais muito inofensivos. Mas o que é isso aqui? Em uma reserva natural africana, uma girafa perseguiu um off-road com turistas. Realmente assustando eles. Basta ver a velocidade em que ela chega ao carro. Aos poucos, o animal consegue alcançar o veículo e até ultrapassá-lo. Após ultrapassar a caminhonete, o animal para e se vira para ver os passageiros. Parece que essas pessoas agora estão marcadas pela girafa. Felizmente, ela não atingiu ninguém com seu pescoço. Isso é tudo pessoal. Você gostaria de ver uma girafa pessoalmente? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.